Felizados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, uma breve reflexão hoje na festa de São Tomé. Nós conhecemos essa passagem do Evangelho, que é muito significativa para nós. Esse mesmo trecho do Evangelho, nós refletimos no domingo da Divina Misericórdia, depois na semana da oitava da Páscoa, quando a igreja vai nos apresentando os diversos momentos das aparições de Jesus aos apóstolos. E o Evangelho faz questão de notar as duas aparições de Jesus no dia da ressurreição e uma semana depois, oito dias depois. Como nós conhecemos a Escritura, naquele primeiro momento, na primeira aparição de Jesus aos apóstolos no cenáculo, Tomé não estava presente. Aquela grande mudança nos apóstolos, que estavam cabisbaixos, entristecidos, destruídos no seu interior. E depois daquele encontro com o nosso Senhor, completamente restaurados, restabelecidos na sua fé. Tomé não estava presente naquele momento, o Evangelho não diz a razão pelo qual tenha saído naquele instante. e quando ele chega, ou seja, ainda com aquele espírito cabisbaixo, ainda entristecido, e encontra aquele ambiente do cenáculo completamente modificado. E ele teve esse momento de fraqueza, de fragilidade, em que duvidou e duvidou da igreja, duvidou dos apóstolos, duvidou da Virgem Maria, todo mundo que viu o Senhor, daquelas outras mulheres piedosas, que viram Jesus, e exigiu, ou seja, como que tocasse, um milagre que ele tocasse nas chagas de Jesus, tocasse no seu lado, tinha que tocar com as suas próprias mãos, para que ele pudesse crer. Isso durou durante toda a semana, essa dúvida, esse questionamento de Edição Tomé. O Evangelho nos mostra que uma semana depois, nosso Senhor reaparece de maneira bastante suave. A paz esteja convosco. E chamou São Tomé, coloca aqui os seus dedos nas minhas chagas, toca aqui, coloca a mão na chaga do meu lado. Não sejas incrédulo, mas tenha fé. Crê. E outras palavras, dizendo para São Tomé, não precisava desse questionamento todo, precisava crer, crê nos apóstolos, na Virgem Maria, na igreja. Não sejas incrédulo, mas tenha fé. Crê. São Tomé, restaurado naquele momento, arrependido do seu pecado, humildemente, se prostra diante de Jesus, e faz aquele belíssimo, esse belíssimo ato de fé, meu Senhor, e meu Deus. e nosso Senhor vai dar a ele o perdão, obviamente, mas também instruí-lo, corrigi-lo, e para servir de ensinamento para nós, Tomé, você acreditou, porque você viu. as felizes, bem-aventurados, são aqueles que não viram e creram. E o quanto é importante para nós, a nossa fé em nosso Senhor, a nossa fé na igreja. em toda a história da igreja, por todos os problemas pelos quais passa a igreja, a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa perseverança, a nossa constância na vivência da nossa fé. Nós somos cristãos, católicos, e é a nossa missão, enquanto católicos, sempre defendermos a causa da igreja. Sermos propagadores da fé católica, propagadores dos ensinamentos de nosso Senhor. Nós cuidarmos de proteger, obviamente, a honra da Santa Igreja. A igreja, desde o princípio, a começar da infidelidade de Judas, escolhido ali a dedo por Jesus, em todos os momentos da história, enfrentou as suas crises. Os erros dos seus membros, da parte humana, frágil da igreja. Mas permaneceu incólume, segura, na sua fé, na sua doutrina, na sua moral. Assistida por nosso Senhor, guiada pelo Espírito Santo. Por isso, a nossa tranquilidade, a nossa serenidade, e sobretudo, a nossa tranquilidade de espírito, nós pertencemos à igreja católica. A segurança que a nossa fé nos dá, a segurança das palavras de nosso Senhor, da assistência do Espírito Santo. Das palavras de nosso Senhor, que nos dá essa garantia, eu não vos deixarei, órfãos, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos hoje pedir a intercessão do grande São Tomé, para o fortalecimento da nossa fé, da nossa confiança em nosso Senhor, a nossa fé católica, o nosso amor, a nossa reverência, a igreja, a hierarquia da igreja, ao Papa, aos bispos, aos sacerdotes, a nossa fé, e a nossa tranquilidade, a nossa segurança, de que nosso Senhor assiste à igreja. A igreja é essa barquinha guiada, orientada por nosso Senhor, e segura, não é por nosso Senhor. que nós tenhamos uma grande tranquilidade, uma grande serenidade, e que todos nós tenhamos esse cuidado, essa nossa responsabilidade e missão, de rezarmos, pela fidelidade de todos nós, pela nossa pessoal, e pela fidelidade de todos os membros da igreja, e nós defendermos sempre a causa, a honra da Santa Igreja Católica. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que nós somos de pé, cantemos a nossa profissão de fé.